Tente passar pelo que estou passando Tente apagar este teu novo engano Tente me amar, pois estou te amando Baby, te amo, nem sei se te amo Tente usar a roupa que eu estou usando Tente esquecer em que ano estamos Arranje algum sangue e escreva num pano Pérola negra, te amo, te amo Rasgue a camisa, enxugue meu pranto Como prova de amor, mostre teu novo canto Escreva num quadro em palavras gigantes Pérola negra, te amo, te amo Tente entender tudo mais sobre o sexo Peça meu livro querendo eu te empresto Se entere da coisa sem haver engano Baby, te amo, nem sei se te amo Tente entender tudo mais sobre o sexo Sobre o sexo Peça meu livro querendo eu te empresto Se entere da coisa sem haver engano 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 Pérola negra, te amo, te amo Baby, te amo, nem sei Pérola negra, te amo, te amo Pérola negra, te amo